Ai de Kini e Santa, Mure Kini e Santa, Mure Kini e Santa já, Amor e Pula Ai de Kini e Santa já, Amor e Pula Ai de Tassara cá já, Amor Pula Ai de Kini e Santa, Mure Kini e Santa, Mure Kini e Santa, Amor e Pula Ai de na panstum pira, Amor e Pula Ai de Kini e Santa, Mure Kini e Santa, Amor e Pula Ai de Kini e Santa, Mure Kini e Santa, Amor e Pula Ai de Kini e Santa, Amor e Pula Ai de Kini e Santa, Amor e Pula Ai de Kini e Santa, Amor e Pula